E o Kiko dando um rage? Eu não rado não, porra! Ah, barra, eu não rado! Eu acho que não vai entrar, hein? O que que vai? Nossa! Nossa! Que delicia de novo Scope! O que? Eu acho que ele pegou logo no meio da guerra. Nossa, eu fudio o corpo morto. Nossa, eu matei, não entrai no game, mostra ai. Oh! O que? O que? Nossa, mano, tem um estilo que não computa, velho. Dá o tiro no meio das pernas do cara. Bem no Bilalzinho. Ele pegou. Que doido? Que doido? Tem um maluco que ia entrar. Eita. Eita, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. ai 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 eu to acertando um tiro vei eu to acertando também não carai vai pegar triple é isso que você ta amarrado aqui quero é triple quero é triple ah acertei um vamos o que tu falou sumiu ah to de boa relaxa beleza nossa os caras dando os caras só no all ride ali sei nem o que ta acontecendo aqui o que 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 o perdido mano ai não acerta vez meu deus nossa a hora que precisa entrar os caras ai não entra ai entra vinte e Cinco negros na sala Gansan Cadê o curva comigo pra pegar minha triple? Tá dando um erro, parece, pros caras entrarem Eita! Eita! Pulo que item Só no beast Tira que tiro não pegou Ai! Nooo! Hit Nooo! Esse ia ter sido bonito Ah, deixa eu ver aqui o que dá pra fazer Nessa salinha aqui Nessa salinha Tchau, Luquito Ai, não, não, não Não, 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 não Não, não, não Ai, ai, falou pra vocês Ai, caralho Não! Teleportei pra morte Tô ligado Relaxa Iniciar o aplicativo Deve ser isso Eu já fiz isso É erro de outra coisa Uai! É erro Quis ver algum bicho Nossa, eu nunca vi um COD tão difícil de dar join nos outros O que é isso, velho? O COD antigo era muito easy, mano Aham Ah, BO2 tava no problema também Nossa, eu tô muito bem É que eu não joguei muito BO2, mas Os antes disso, cê tá é louco Não tinha problema nenhum Ah, cê ia tomar hein, corvo Não tinha problema nenhum Ah, eu tô muito Tomei Mas eu acho que o Bairro que é pior Falta 98 Caralho Caralho Não é que eu tô aqui Falando que tu fica com um enxugue Eu peguei O que? Agora pegou O que? O que? O que é que surge? O meu controle que ia chegar... O meu controle que ia chegar essa semana talvez, e o Correios entrou de greve. Ah, você encontrou pra mim esse corpo? Eu tô estragado. Esse aqui também tá, ele tá todo bugado, velho. O meu ele morre difícil pra correr, mano. É, o meu... Não, ele corre normal, só que ele... Quero. As vezes você tá de boa, ele dá um 360. Ah, mas o meu corre sozinho, o meu nem corre direito. O meu ele começa a andar pro lado esquerdo sozinho. Cai. Olha o trick shot, tá vendo? Tá aqui mesmo, hein? Nossa, tá arrumando. Nossa! 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 Que isso! Só os caras no wowride aqui. E aí seus wowride. Nossa! Olha o que? Nossa! Que? Foi só o jumpzinho. Que isso? Tanto de cone aqui, meu Deus. Ah, não. Tá, Felipe. Não, não, sai daqui. Ah, tô te sacando, Jack. Rapaz, você perdeu. Olha o BZ ali, perdido. O que? E esses tiros aqui não confuta? Nossa, roubou. Não, não, velho. Vai, bora. 100%. Bora, 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 bora. Mentira. Que? Não acerta. Não acerta de jeito nenhum. Ah, Luque, tu rarda em mim, deixa eu ver. 100%. Rardando, hein, Luque. Cagada. É que rarda, mano. Quem foi que falou rarda na mal? Deu isso, mano. Que rira, mano. O cara vai ficar rardo, nem rir aqui, mano. Tomar, ó, vai. Caralho. Ai, eu. O que que tá dando rie? Eu não rardo não, porra. Ah, barandro, eu não rardo. Ah, é um rardo mesmo, cara. Se você tá irritado, eu... Camei o suto caprichado. Se reclamar, é o rardo mais. É. Opa, foi pro lado errado. Nossa Senhora! Essa vai ser a intro mesmo. Ai, caralho. Falou pra vocês. Ô, caceta. Tem um cara rando aqui no online e sai daqui, mano. Eu vou ver. Dá um sol. Eu não quis aproveitar pra ficar matando. Hum, quase 12 games. O que é isso? Esse cara aqui no All Red só de boas. Ei, cara. Esse é eu? Eu morri. Ah. Ah. A porra. O clone do Luke 3. Faz o outro mano. Mano. No. Não corre? Ai, caralho. Ele já vai fazer oito intros. Nossa, morri, velho. Eu vi, hein? Quase. Não vai levante, não. Mas já tem noite, velho. Meu Deus. Que ideia, mano. Eita, cuzão. Alô? Alô? Boa tarde. Só um minuto. Olha quem está de volta, mano. Olha um minuto. Estou gravando. Espera aí, Cesara. Pode me matar aí. Não, eu não vou te matar nenhum, velho. Eu estou inativo aqui. Hora que eu volto, tem uns caras andando na minha frente. Não ia matar você não aqui. Eu não ganhei, velho. Eu não ganhei, velho. Nossa senhora. Será que essa eu ganho? Ou será que, como sempre, eu vou perder? Olha. Caralho. Você é louco, tio. Você é louco, tio. Você é louco, tio. Você é louco, tio. E quem é? Ui. Ai. Bora. Bora, Luquito. Bora, Luquito. Olha os no scope. Olha os no scope. Caralho. Não. Não bateu de novo. Que os caras, meu Deus. Cadê o Serge, louco? O que você está fazendo? Você está perdido aí? Não, é que o Alex mandou um número aqui, que ele fazer mais um mês. Nossa! Aí o bagulho não foi, aí ficou parado ali embaixo. Tá deslizando ele aí. Ah não, eu dirijo. Cara, vou salvar só um treco. Opa, opa. Os caras vindo por trás. Valeu tio, valeu tio. Vem na porrada de louco, vem se é homem. Você é burro, cara. Ai, caralho. Vem então, mano. Ixi, aguenta aí que eu... Aí, quer ver? Agora o nerd vai virar, mano. Normal. Nossa! Eu ia matar ele. Ninguém morre, ninguém morre. Não, não, ninguém mata. Ah! Não! Não! Mano, sem condição. Eu não consigo ganhar uma partida, velho. Uma partida. Ai, caralho. Então é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 10,1. Vamos lá. E aí, quizá.